O que é a canção? E sou funâmbulo e nunca caio, que é o mesmo que estar em queda permanente. Mas procuro com cuidado, como quem busca insetos, a hipótese de acordar lúcido e outro por acidente. Mas nada a fazer. Estou preso neste corpo e este corpo está liberto de mim. A nada pertenço. Para lugar nenhum vou. De música, não sei pautas. Apenas laivos que entou sem jazer. Mas sabendo a morte, implacável morte, que chega quando devia ser parto e mata quando devia ser só. E dia após dia, procuro na balança de intensidades o fulgor que nada tem neste mundo, apedrejado, insultado, por seres que primeiro o fizeram e depois o negaram. E agora se limitam a arrutar lentos da podridão que fabricaram. Como quem gera luz. E vamos mergulhando na escuridão e passa um autocarro, outra gente. Hoje não vão trabalhar. Vão ser abatidos pela alegria ilusória de um friado. E eu não sou gente, sou pessoa. E talvez sequer ninguém. Ou alguém que é porque poderia ser. E afinal, faz silêncio. Fez-se cimento, a cidade acordou. Um pássaro tenta desesperadamente. E abafado por uma motorizada que também voa, mas para a morte. Faz-se ruído. O ruído está para o cimento como a areia para os desertos. Mas aqui ninguém canta. No deserto sim. E faço-me vento em dois acordes para cantar. E aí E aí E aí E aí Obrigado.